O Vasco fez 1x0 logo no comecinho do jogo, jogada com 1 minuto e 12 segundos, né? A gente marcou aqui, cronometrou aqui a nossa equipe, cronometrou aqui o gol do Vasco da Gama com 1 minuto e 12 segundos de jogo, numa bola que acabou sendo rebatida pela defesa e o Felipe caiu no pé bom do Felipe, né, Ben? Gol mais rápido do campeonato, o Atlético sequer havia tocado na bola até agora, já era a segunda jogada do Vasco pelo lado direito. O Alexandre tenta fazer a conclusão, a bola sobe pro Felipe, ele bate com o estilo. Foi o gol que decidiu o jogo, o gol do jogo agora. Depois o Vasco sofreu, hein? O Vasco fez até um bom primeiro tempo, depois a gente vai ver, criou outras chances, teve posse de bola, teve velocidade, mas no segundo tempo a pressão do Atlético foi muito forte. Foi forte até a ponto, né, de torcedores reclamarem com a gente aqui na cabine de por que que o técnico Ricardo Gomes recuou tanto o Vasco, aquela coisa de torcedor, né, cornetando. Já foi forte no primeiro tempo, o lance do jogo, aquela cabeçada do Anderson, a defesa do Fernando Pras, uma defesa espetacular, uma cabeçada, uma cabeçada dificílima, ele conseguiu dar o rebote, rebater a bola, tirando um pouquinho do centroavante, que tava, do Marcão, tava doido pra concluir o jogado. O Vasco fez três alterações na partida, né, tirou o Alexandre, tirou o Diego Souza e tirou o Eduardo Costa por contusão. Você gostou da apresentação do Alexandre e do Diego Souza, Lede? Eu acho que o Alexandre fez um bom primeiro tempo, ao estilo dele, se movimentando, saindo da área, buscando espaço. Diego Souza também, quando teve fôlego, pelo lado esquerdo, mas depois os dois cansaram, foram substituídos, muito mais por uma questão física. O Vasco teve que correr muito atrás do Atlético no segundo tempo, os jogadores se esgotaram um pouco. A gente viu mais uma defesa do Fernando Pras, né, foram pelo menos quatro defesas magníficas do Fernando Pras, uma se destacou, né, na cabeçada do Anderson no começo do jogo, uma cabeçada realmente dificílima, é essa, não havia absolutamente o que poder fazer. O goleiro, além de ser bom, tem que contar um pouco a sorte também, né? Teve sorte também, foi uma das poucas bolas pelo alto que a defesa não conseguiu resolver.